O meu pudim de leite, que saudade, olha, tudo que eu queria hoje era poder te dar um beijo, um abraço, como você sabe, fazer nossa cantoria na feira, mas não posso, então te desejo tudo de bom, hoje e sempre, eu te amo muito, um beijo. Mas parabéns, amiga, tudo de bom, muita saúde, muita paz, sucesso, felicidades, que você continue sendo essa pessoa incrível, contagiante, e a gente preparou uma surpresa bem bonita pra você, pra tentar diminuir a saudade, espero que você goste muito, tá bom? Um beijo grande, te amo e feliz aniversário. Parabéns, tudo de bom, muitas felicidades, muitos sonhos realizados, muito carinho nesse dia, porque você merece, que essa família linda que eu amo continue pertinho de você. Um beijo grande. Oi, minha pequena, tô aqui mais um ano pra te desejar tudo de melhor que a vida tenha pra te oferecer. Que esse seu novo ano seja leve, seja incrível, do jeitinho que você merece, tá? E cheio de realizações, porque eu vou estar sim, sempre do seu lado, comemorando juntinho de você. Esse ano tá sendo um pouquinho diferente, né? Mas comemore muito, 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 muito o seu dia, porque você merece. Você é uma pessoa incrível, você é linda por dentro e por fora, e merece tudo de melhor nessa vida. Te amo demais, tá? Feliz aniversário. Parabéns, tudo de bom. Muita saúde, muito amor, muita harmonia, dinheiro, tudo que você sabe que eu te desejo sempre, sempre, porque você merece tudo de melhor nessa vida. Muito obrigada por tudo. Filho, é aniversário da Dinda, olha pra cá. Manda um beijo pra ela. Não quer. Maria Fernanda, é aniversário da sua Dinda. É, minha filha. Fala parabéns, linda. Maria Fernanda já tá mais simpática hoje. O Antônio, no caso, tá descomptando aqui, né? Tá, manda um beijo pra sua Dinda, tá? Ele não quer, mas ele tá mandando um beijo sim. Em breve estaremos todos juntos, tá bom? Te amamos muito. Parabéns, linda, também a Dinda deles. Parabéns, né? Tudo de bom. A gente te ama muito. Em breve estaremos aí, né, Antônio? Parabéns, tudo de bom pra você. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que você continue esse amor de pessoa que você é, com coração enorme. Te desejo tudo de bom e do melhor, tá? Um beijo. Amiga, parabéns. Tudo de bom pra você. Muita luz, muita paz, muito amor. Te amo muito, vai estar incrível pra você. Obrigada por tudo. Sério. Te amo demais. Te amo maravilhoso. Beijo, beijo. Querem que a gente te deseja logo. Amiga, passando pra te desejar um feliz aniversário. Um dia de muita luz. Cercada das pessoas que você mais ama. E logo, logo estaremos juntinhas, viu? Te amo. Fê, meus parabéns. Grande beijo. Curta seu dia. Amo você. Oi, Fê. Que o seu dia seja muito especial. Feliz aniversário. Te amo muito, 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 muito. Saudades. Felicidades, Fê. Beijão. Oi, Fê. Felicidades. Você é uma pessoa muito especial e é um privilégio ter essa amizade. Enquanto você tá em reunião, tô gravando a surpresa pra você. Feliz aniversário, Ursa. Tudo de maravilhoso. Um aniversário diferente. Tem mil comemorações, mas tenho certeza que não vai te faltar muito. Te amo. Parabéns. Tudo de bom. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Muita saúde. Muita paz. Espero que ano que vem a gente consiga comemorar o seu aniversário do jeito que você gosta. E sinta-se abraçada. Te amamos muito. Oi, Fê. Parabéns. Te amo. Muita saúde. Amiga, parabéns. Feliz aniversário. Tudo de melhor na sua vida. Muita saúde, paz, amor, sucesso, luz, sabedoria. Muitas felicidades. Você é uma pessoa que emana muito alto astral. Tenho certeza que é cercada de pessoas que te amam, inclusive eu. Super beijo. Ei, minha amiga do coração. Minhadinha. Parabéns. Tudo de bom pra você. Muito sucesso. Muita paz. Muito amor. Muita saúde. Muitas pessoas de bem na sua vida. Muita energia positiva pra você sempre. O que você precisava tá sempre aqui. Te amo muito. Eternamente. Ei, Fernandinha. Meu amor. Parabéns. Que Deus te abençoe sempre. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Comemore bastante o seu dia. Infelizmente, um pouquinho mais longe da gente. Mas que essa mensagem transmita meu amor e meu abraço pra você. Tá nesse dia maravilhoso. Beijão. Se cuida. Parabéns. E o que eu posso desejar pra você no dia de hoje é toda a felicidade do mundo. Eu sou muito agradecida a Deus por ter você na minha vida. E você é rara. Você é especial. Eu te amo muito. Conta comigo sempre. Felicidade. Todos os dias da sua vida. Te amo. Beijo. Amiga. Parabéns. Você é perfeita. Te amo muito, linda. Tô aqui pra dizer, antes de desejar parabéns e qualquer coisa que eu já desejo diariamente. Não precisa ser o seu aniversário. Que é muito lindo pra mim ver a mulher maravilhosa que você tem se tornado. Uma profissional super dedicada, responsável. Eu tenho muito, muito, muito orgulho de você. Te desejo todas as melhores coisas do mundo sempre. Tô sempre aqui na torcida por você. Porque você merece tudo de melhor que possa existir na vida. Amo você. Um beijo enorme. Muito feliz de você ter voltado pra minha vida. Parabéns, Rê. Muita saúde, muita paz pra você. Beijão. Trend, feliz aniversário. Tudo de bom pra você. Muita saúde, sucesso. Que sua vida seja repleta de felicidades. Sorrisos contagiantes, assim como você é. Tô morrendo de saudade. Vamos esperar essa pandemia passar. Porque a gente possa aprimorar mais um ano de sua vida. Fica com Deus. Continue nos iluminando. E sendo nosso porto seguro. Essa amizade é incrível. Beijo. Feliz aniversário, Fernanda. Tudo de melhor na sua vida. Tá bom? Um beijão. Hoje não vai ter abracinho. Pelo menos hoje. Mas guarda esse meu abraço. Pelo dia de hoje. Tô aqui pra te desejar um feliz aniversário. Com muita energia boa. Que seu dia seja repleto de felicidade, alegrias. Amor. Paz. Que todos os seus sonhos e desejos se realizem. Não tá sendo do jeito que a gente quer. Mas já já a gente tá junto. E comemora isso aí. Eu não gosto do clube. Tudo de bom pra você. Um beijo. Te amo. Oi, Fê. Parabéns. Muita saúde, sucesso, felicidades. E Deus te abençoe sempre. E já já a gente vai comemorar juntinho. Do jeito que a gente gosta, tá? Beijo. Fala, bebê. Tô aqui pra te desejar um feliz aniversário. Desejar tudo de melhor nessa tua vida. Acho que tu pode contar comigo pra sempre, tá? Tamo junto. Parabéns, Fernanda. Muitas felicidades, saúde, paz e paciência pra levantar a Bárbara. Você foi um negócio muito complicado. E nesse seu novo ciclo, você continua sendo essa pessoa alegre, dedicada e incrível que você é. Espero que em breve a gente possa estar juntos, bebendo pra comemorar esse seu dia. Dá um brinde a você. Oi, amor. Então, entre tantas coisas que eu pude te desejar, hoje eu te desejo principalmente uma vida inteira de descobertas. Que sua caminhada seja tão linda quanto ao seu coração. Muito sucesso, muita paz e muito amor. Parabéns, Fifi. Parabéns, Fifi. Falei tirado. Muita saúde, Cal. Muita saúde. Tudo de bom pra você, tá? Tudo de bom. A gente te ama, Fifi. Tudo de mais maravilhoso pra você. Muitas alegrias, muitas conquistas, saúde, paz nesse novo ciclo, tá bom? Olha pra lá, filho. Manda um beijo. Manda um beijo, filho. A gente te ama muito, tá, Fifi? Manda um beijo pra ela. Vou desligar então, hein? Beijo, Fifi. A gente te ama muito, tá? Beijo meu, do look e do pai. Fala aqui pra papai. Fala. Papai. Beijo, Fifi. Oi, tudo bem, Fernanda? Eu quero te desejar um parabéns pra você. Eu vou um feliz aniversário e o meu chão muito. Eu só queria falar essas coisas que pessoas falam no negócio do aniversário. Deus te abençoe, tudo de bom. Que você é maravilhosa e pensou de maneira que é muito boa. E um beijo pra você. E um muito feliz aniversário. Um aniversário de quando eu não vi. Feliz aniversário, Fernanda! Um beijo, meu amor. Muita saúde, muito sucesso, muita felicidade. Queria que estivéssemos todos juntos no Rio pra dar um abraço, mas não dá. Então o que nos resta é esse parabéns à distância. Um beijo, muita saúde. Fê, parabéns. Tudo de bom, muito amor, muita saúde. Olha quem tá aqui pra te dar um beijo. Parabéns, Fê. Imaginzinha, tá muito bonita. Fê, parabéns, Fê.